As scooters de baixa cilindrada da Yamaha vão receber novas cores para 2024. Bora de Scooter News? E aí beleza? Rafael Gandarelli do canal Papo de Scooter e aqui você fica sempre muito bem atualizado sobre o segmento de scooter no Brasil e no mundo. Então confere se você já está inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você quiser adquirir a sua scooter da Yamaha aqui em Pernambuco, dá uma passada em uma das unidades da Diz 9 Yamaha, parceira aqui do canal e com certeza você vai ter um ótimo atendimento. Já vai sair com a sua scooter, trazer praticidade, economia, porque um scooter, cara, é sensacional. Bora conferir aqui no site da Yamaha Brasil quais são as novas cores da NEO 125 e da FLUO 125. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos observar aqui o site, aqui a gente já pode observar a NEO 125. Essa é uma scooter interessante porque quando a Yamaha lançou a FLUO, nós acreditávamos que ela iria sair de linha, então ela manteria apenas a FLUO, a NMAX, a XMAX aí no seu line-up. Mas não, ela manteve exatamente a NEO e a NEO ela vem performando muito bem. Tanto que para você ter uma ideia, eu estou aqui com meus números, a NEO hoje é a terceira scooter mais vendida no Brasil. Em abril ela teve aí 1.509 unidades em placadas, totalizando aí 5.604 unidades em 2024. Por sinal, no sábado aí vai sair o vídeo de vendas, onde eu trago todos os modelos mais vendidos aqui, então não perde. Então vamos dar uma olhada aqui na NEO. Essa é uma scooter que ela é interessante por um motivo bem legal de você analisar aqui. Primeiro, é uma scooter para o uso urbano, beleza? Então, ali pequenos deslocamentos dentro dos grandes centros, então ela facilita muito esse dia a dia. Você pode ver que ela tem uma vantagem de ter uma roda aro 14. Isso aqui é muito interessante em algumas situações. Exemplo, pavimentos muito irregulares, você de repente mora em uma cidade onde tem lombadas mais altas, então isso vai facilitar também. E ela vem com um padrão aqui, com um globo óptico, DRL, LED, então ela é bem legal, bem moderna para ser um scooter de entrada. E a NEO já tem vários anos aqui no Brasil e sempre vem performando muito bem. Então a gente pode dar uma olhada aqui em alguns detalhes. Uma coisa interessante aqui, a NEO é uma scooter 125 cilindradas, com 97 quilos, 9,8 cavalos. Então você vê que é uma moto muito leve. Então, ideal ali para principalmente o público feminino, que está iniciando e muito no mundo das scooters. Então isso é muito legal. Hoje você vê muita mulher pilotando tanto o anel como a flua, por ser exatamente motos muito práticas, ágeis, leves e boas de você utilizar ali no trânsito. Beleza? Então vamos conferir e baixar mais um pouquinho aqui. Você já vê aqui anel na lateral, piso plano, isso também facilita muito o uso no dia a dia. Você consegue transportar uma sacola, algo bem legal isso daqui, a praticidade que ela tem nesse dia a dia. Você vê aí que ela vem com um freio a disco na roda dianteira e com um sistema de freio aí do tipo UBS, que é o freio combinado da Yamaha. Então, principalmente para quem está iniciando no mundo das duas rodas, normalmente ele fica receioso de utilizar o freio dianteiro, que é o freio que realmente para a motocicleta. E aí na hora que você aciona o freio traseiro, ele joga um percentual para o freio dianteiro. E aí ele vai equilibrando essa frenagem. Então, é interessante para quem está iniciando por conta disso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os freios, porque muita gente tem um preconceito com o freio combinado. Mas a gente vai explicar um pouco, porque assim, eu gosto sempre de dizer que as tecnologias elas vêm exatamente para aperfeiçoar a segurança. Se você já pode adquirir um scooter com freio ABS, obviamente que é muito melhor. Mas o freio combinado, ele também auxilia principalmente quem está iniciando. Às vezes as pessoas têm uma experiência com o freio combinado em uma moto de baixíssima qualidade. E aí, realmente, ele é muito ruim. Mas tanto aqui na scooter da Yamaha, como até também na scooter da Honda, o uso do freio combinado, ele auxilia principalmente esse primeiro usuário ali da motocicleta. Mas é o que eu digo. A gente vai deixar isso aí até para um scooter treta, porque isso é polêmico, meu camarada. Mas vamos lá. Vamos baixar aqui e conferir. A NEO não teve nenhuma alteração. O painel permanece em um painel analógico, marcador de combustível, odômetro. Então, painel bem simples. E a Yamaha também pratica a manutenção preço fixo. Então, é interessante você olhar. Mas a novidade que veio aí nesse ano de 2024 foi exatamente a alteração das cores. Ela vai ter aqui a cor azul. Então, a NEO, nessa cor azul, que é o famoso azul da Yamaha, né? O Racing Blue. Você tem agora o cinza. Olha aqui o cinza. Com um detalhezinho aqui em roxo. E uma que, por sinal, para mim, foi a preferida. Foi essa vermelha aqui, que ficou muito bonita, né? Então, ficou bem legal. Assim que elas chegarem na desnove, eu dou um pulo lá para fazer um vídeo mostrando exatamente a moto para você. Então, como eu falei, já confere se está inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, claro, me diga aí. Você é usuário de Scooter já? Possui um anel? Conta aqui para a gente qual é a sua experiência utilizando esse modelo. Isso é muito bom para que a nossa comunidade de apaixonados por Scooter possa interagir e crescer ainda mais. E vamos agora para o próximo modelo, que foi a Fluor 125. Então, vou alterar aqui. Olha aí! Fluor 125 2024 nesse tom de marrom, que, por sinal, ficou muito bonita. Me diga aí também nos comentários o que é que você achou da nova cor da Fluor. Rapaz, essa aqui realmente está muito legal. E a Fluor também é um Scooter de 125 cilindradas. É a sexta Scooter mais vendida no Brasil, tendo aí 1.133 unidades emplacadas em abril, totalizando 3.901 unidades em 2024. Mas essa cor realmente ficou muito legal. Vamos descer aqui para ver alguns detalhes aqui da Fluor. A Fluor já é um pouco mais pesada do que a Nel, mas muito pouco, você vê ali que também 125 cilindradas, 9,5 cavalos e ela tem 102 kg. Também, ela é um Scooter automática com câmbio CVT. Uma das vantagens aqui da Fluor é que ela já tem algumas tecnologias que não estão presentes ali na Nel. Então, você tem a chave de presença, você tem uma tomada 12 volts, você tem também o Start-Stop, que aqui na Yamaha é o Stop-Start, então, na hora que você para no semáforo, ela já desliga exatamente o motor para que você consiga economizar combustível. Além do que, tem uma menor emissão de poluentes. E ela já conta ali com um freio ABS no canal dianteiro, então, freio a disco, o pneu ele também é mais largo, e ela já conta aqui com um painel digital. Então, interessante aqui que você vê que a Fluor já tem uma pegada mais atualizada. Porém, como eu falei, ela não tirou o mercado da Nel, porque a Nel tem um público bem específico. Principalmente pessoas que moram no interior, que tem uma pavimentação mais irregular, eles preferem exatamente a Nel por conta dela ser mais alta e ter essa facilidade. Mas aí, me diga também, se vocês querem um vídeo comparativo, eu posso fazer um vídeo exatamente a gente analisando cada ponto positivo, cada ponto negativo, comparar com outras escutas da categoria também, eu acho que vai ser um conteúdo bem legal. Vamos analisar aqui também, você vê o farol em LED, o porta-objetos aí com 25 litros, comporta um capacete fechado, você tem o câmbio CVT, também está presente aqui a manutenção preço fixo da Yamaha e com essa nova cor, que, por sinal, ficou muito legal. Então, bem interessante. No próprio site da Yamaha, você também tem uma tabela de comparativo, então, você pode aqui analisar. E um dos pontos negativos é exatamente o tanque da Fluor só tem 4,2 litros. Porém, o que eu gosto sempre de falar é que a Fluor tem um foco no uso urbano, então, você não vai fazer longos deslocamentos. Como é uma moto extremamente econômica, você vai ter uma autonomia legal. Mas, esse é um dos pontos aí que poderia ser maior, sim, o tanque da Fluor. Mas, cara, em relação às baixas cilindradas, essa aqui está a mais bonita. E a gente pode observar as novas cores aqui, esse tom de marrom. Olha aí, ó. Diga aí também a sua opinião, o que é que você achou das novas cores aqui da Yamaha, alterando a cor tanto da Fluor como da Neo. Ela vem agora também na cor preta. Eu não gosto muito de scooter preta, não. Eu preferi realmente esse marrom. E lá na Neo, eu preferi o vermelho. Ela também tem o azul tradicional da Yamaha. E, claro, também aproveita, comenta aqui qual é o que você achou mais legal de cada um desses modelos. Beleza? Então, interessante, você ver também que a Fluor ganhou uma premiação, com o Moto Premium aí, com a scooter do ano de 2023. Mas, realmente, é interessante a gente analisar que o mercado de baixa cilindrada, ele é uma porta para o segmento de scooter. E é muito bom que as marcas tragam modelos exatamente para incentivar esse novo público, que depois ele vai almejar subir de categoria. Beleza? Então, ficou aí as novas cores, tanto da Neo 125 como da Fluor. E se você já tem a sua scooter, ainda não fechou o seguro, cara, não roda sem seguro. www.seguroduasrodas.com.br Você preenche o formulário e o pessoal vai te enviar a melhor proposta para o seu perfil. Mas, fica de olho, tanto no teu WhatsApp como também no teu e-mail e confere quando o pessoal mandar para você fechar o mais rápido possível. Beleza? Com certeza você vai ter um ótimo atendimento e vai pilotar aí com muito mais tranquilidade. Um abraço e até o próximo Scooter News. E sábado vai ter aí o vídeo com as 10 escutas mais vendidas no Brasil. Mas não, vão ser mais de 10, porque na realidade o pessoal estava me perguntando Ah, e cadê aquela escuta? Aí eu coloquei algumas outras. Mas, isso vai ficar para o próximo vídeo. Um abraço e me segue nas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.